Acabou a novela e não há mais dúvidas, Steve Miotic é o maior peso pesado da história do UFC. O bombeiro pode até não ter grife ou muito carisma, mas tem resultado e os números estão a seu favor. Mais defesas de cinturão, mais vitórias em lutas valendo cinturões e por aí vai. E Miotic não só tirou a invencibilidade de Cormier nos pesos pesados na última rodada, mas nesse sábado, em Las Vegas, aposentou um dos maiores atletas que os esportes de combate já viram. O resultado, decisão unânime, foi justo. Marquei 3x2 Miotic como um dos juízes e os outros dois juízes marcaram 4x1 Miotic, que também faz sentido. Sobre a luta, de um lado, a melhor versão do descendente de croatas em toda a trilogia. Aliás, impressiona a capacidade que o cara tem de se adaptar, de consertar o carro em movimento. Se no primeiro encontro, a diferença de velocidade rendeu o nocaute a Cormier, no terceiro, o Miotic estava mais esguio e rápido do que nunca, parecia até um meio pesado. E vale lembrar que na segunda luta, ele perdia na trocação até achar os golpes na linha de cintura e virar o jogo completamente. Portanto, o sucesso do cara não é coincidência. É a mistura de inteligência, adaptabilidade, capacidade técnica. O boxe dele hoje estava limpinho, seu direto de direita sempre chegou mais rápido e falou mais alto do que o overhand do rival. Sem contar no gás, Miotic, que está com 37 anos, caminhou para frente durante 25 minutos e ainda terminou muito mais inteiro. Agora, por outro lado, confesso que fiquei bem surpreso com o DC. Essa foi a pior atuação dele nas três lutas. Sim, parte da explicação é o mérito do Miotic e ele ter cansado antes também tem a ver com os quase 42 anos de idade. Mas cadê o bendito wrestling em cadeia? Como o Cormier não leva para o octógono menor do Apex a sua principal arma? Eu não vou entender nunca essa lógica. O cara amassou o Miotic no primeiro round da segunda luta depois de uma queda. Depois ficou confiante e passou os três rounds seguintes fazendo kickboxing. Foi nocauteado. Aí no primeiro round dessa terceira luta, depois de um single leg, bota o Miotic para baixo como se fosse um saco de batatas com uma facilidade tremenda. E simplesmente não tenta mais. Zero vezes. Dobrou a aposta e passou os 20 minutos seguintes fazendo kickboxing. Ah, Renato, ele ia cansar ainda mais se fosse por esse caminho. Ok, podia ter conservado energia e ter deixado para os 5, 10 minutos finais. Nada, ele não tentou mais. E tem um agravante, uma dedada do Miotic comprometeu a visão do seu olho esquerdo, já bem magoado por aqueles diretos de direita. Mais um argumento para encurtar e partir para o corpo a corpo e não fazer o jogo da distância que favorece o cara mais longo. Enfim, Rester Olímpico precisando do resultado para cimentar todo um legado, se dispor apenas a fazer kickboxing não faz sentido para mim. Francis enganou, inclusive, disse a ESPN que teve a impressão que Daniel Comer não queria estar lá. Pelo menos agora ele terá paz de espírito. Segundo o próprio, sem um título em jogo não faz sentido continuar. Fim da linha para DC. Quanto a Miotic, John Jones passou a noite inteira tweetando o que vai fazer e acontecer como peso pesado. Papo que eu já escuto há quase uma década. Mas Dana White bateu o martelo e confirmou que Francis enganou, está na frente e vai fazer a revanche com o Miotic na sequência. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa disputa pelo cinturão dos pesados? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Eu também falei sobre o Júnior Cigano versus Jairzinho Rosenstruck. A terceira derrota por nocaute do brasileiro. É só conferir clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.